Em uma das noites mais frias do ano em Joinville, o torcedor chegou cedo. Os portões da arena abriram às 7 horas. O trânsito nos arredores ficou lento e uma multidão se reuniu em frente ao estádio para apoiar o Jeque. No meio de milhares de torcedores, é fácil reconhecer esse corte de cabelo, estilo Neymar. O moicano Gabriel não esqueceu de vir protegido com a bandeira tricolor. Nervoso e mesmo fã do atacante, estava confiante em um bom resultado para o Joinville. Está nervoso? Rosto! Meu Deus! E a expectativa para esse jogo? 2 a 0 para o Jeque. A presença de Neymar deixou a partida ainda mais importante. Até quem não pôde ver o jogo, comemorou. Foi o caso desse ambulante. Está boa, está boa a venda. O pessoal tem comprado bastante? Bastante. Preferido a bandeira ou a faixa? A faixa. Hoje está um dia de lucrar? Lucrar, com certeza. Do lado de dentro do estádio, o cenário não poderia ser outro. Arquibancada lotada. Todos os 17 mil lugares colocados à disposição foram ocupados pelo torcedor. Que veio apoiar o Joinville, que pela primeira vez está na segunda fase da Copa do Brasil. Mas que também veio ver de perto e ao vivo do que é capaz o camisa 11 Santista. Jofrancis veio de Curitiba com a família para torcer pelo Santos e ver Neymar. O Neymar é um caso que quando ele pega na bola já me dá um arrepio, porque pode ser o maior lance de todos na história do futebol. A figura do jogador, ainda garoto, capaz de desequilibrar uma partida com os dribles desconcertantes, chama o público e atrai os holofotes. Eu acho que o Santos joga em função dele. O Muricy consegue deixá-lo à vontade no time. E mesmo não querendo, durante o jogo acaba acontecendo. E o mesmo acontece na seleção brasileira. Todo mundo acha que ele vai resolver, que é um ET, mas não é. O futebol é coletivo, hoje é futebol muito corrido, muito marcado. Eu acho que ele acrescenta, mas ele não pode ser considerado o fiel da balança. A presença do Neymar não é só aqui, entendeu? A presença do Neymar é constante em todos os lugares do Brasil. Não no mundo, mas vai ser do mundo. Eu acho que ele é um menino que está preparado para isso. E ele é um menino super humilde, viu gente? Ele é um menino que trata bem todo mundo. Não dá para tratar todas as pessoas, mas ele é um cara assim, um menino extremamente humilde. O moleque tem um futuro imenso aí. Tenho certeza que ele vai ser um dos maiores jogadores de todos os tempos. Para tentar conter os talentos do jogador, o técnico Arthurzinho pediu marcação em cima. Ele varia muito de posição, só pedi para que não deixasse ele virar de frente para o nosso campo. Marcá-lo o mais próximo possível e não deixá-lo criar jogadas ofensivas, porque ele é diferenciado. Quando a bola começou a rolar, Neymar viu Joinville melhor no início de jogo. Nas primeiras tentativas de criar alguma jogada, foi parado através das faltas. Ora, gesticulava, reclamava da marcação pesada. E na sombra dele, o volante Augusto Recife fez o papel de cão de guarda. É difícil marcar ele, um grande jogador, mas não saímos bem. Marcamos sempre em cima, sempre juntos. Mesmo caçado em campo, Neymar conseguiu ter alguns momentos de liberdade. Dentro da área, Jingou colocou a zaga para dançar, mas sem concluir a gol. No primeiro tempo, o atacante teve duas boas chances de balançar a rede. Primeiro, em cobrança de falta, que chegou a assustar o goleiro Ivan. Depois, nessa cabeçada em que ele só conseguiu raspar na bola. A gente pretende não tomar gol, é o nosso trabalho, é evitar que faça gol. Somos da qualidade do Neymar, mas temos que fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Até na hora de ir para o vestiário, Neymar é marcado. Dessa vez, pela imprensa que cerca o jogador. Eu esperava sim, mas vamos arrumar a solução para fazer o goleiro. No segundo tempo, a atenção especial continuou. O camisa 11 não teve muitos espaços. Mesmo assim, conseguiu dar um lençol. Mas de tanto se preocupar com a marcação em Neymar, o Joinville esqueceu de marcar um zagueiro. Na cobrança de falta de Marcos Assunção, Durval desviou de cabeça e garantiu a vitória Santista. Mesmo sem um grande show de Neymar, o Peixe conseguiu levar uma bela vantagem para o jogo da volta na Vila Belmiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.